Música 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 Vamos lá, que Deus nos abençoe a gente sai para a vitória. Música 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 Bora, sapai! Bora, sapai! Fui extremamente difícil, eu diria que foi o jogo mais difícil que nós tivemos no Castelão. Jogo muito difícil contra um adversário que talvez tenha um dos maiores investimentos na divisão. Muitos jogadores habituados a jogar Série A do Brasileiro. Conseguimos bater o líder do campeonato, conseguimos diminuir a vantagem para eles que era de 6 pontos, conseguimos só 3 agora e dentro de casa a nossa força. Hoje a torcida apareceu, conseguiu passar isso para dentro de campo, acho que com muita vontade, garra e capacidade para vencer o jogo foi fundamental. Sempre buscando resultados positivos e não está sendo outro. Dependendo se é o líder ou não, a gente respeita todas as equipes que vêm jogar contra a gente aqui, mas o importante é que a gente está fazendo os 3 pontos. Então hoje foi um jogo de muita entrega, como eu falei, contra o adversário qualificado, a gente conseguiu marcar bem, criar dificuldades para eles, principalmente nas jogadas de contra-ataque. A defesa se portou bem e a gente conseguiu levar esses 3 pontos e entrar no G4, que era tudo o que a gente queria. E graças a Deus hoje todo mundo vai sair daqui feliz do Castelão, mais da torcida e todo mundo. E vambora Sampaio em busca do nosso objetivo que é a Série A. Vambora Sampaio! 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 Se